Olá, gênios e gênias! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar vocês que no final do vídeo tem um comunicado muito importante a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal e os que não são também podem participar. Então, assista esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo que vem por aí no nosso canal. Então, vamos lá! Nesse vídeo eu resolvi mudar o nome do quadro O Que Aconteceu pra Procura-se. Então, vamos procurar famosos que estão sumidos da mídia, que não morreram, mas deram uma sumidinha aí e também vamos falar dos falecidos, dos atores que já faleceram e vocês não sabem a causa ou talvez nem saibam que já faleceram. Quem não se lembra daquele triste episódio em que a vila inteira pensava que o Chaves roubou o ferro de passar da dona Clotilde? Um dos acontecimentos mais depressivos de toda a série e que fez qualquer pessoa, tanto criança como adulto, chorar muito com os gritos. Porém, o verdadeiro patife da história era o Sr. Furtado. Morador da vila, o personagem pegava emprestado algumas coisas de seus vizinhos para que ele venda depois. Vamos conhecer um pouco desse personagem. Bom dia! A Cif Juan Furtado, mais conhecido como seu Furtado, é um elemento de alta periculosidade procurado pela CIA, FBI, KGB, Polícia Militar e pela Dona Florinda, é claro. Além disso, esse meliante encabeça a lista de criminosos mais procurados de San Andreas, sendo o único que conseguiu escapar com vida após ser recebido 5 estrelas. O governo mexicano oferece uma recompensa de 100 cruzeiros mais um sanduíche de presunto por sua cabidura. Mas ninguém tem coragem de prender o Sr. Furtado, pois este se protege com uma carabina que roubou do seu Madruga. Sabe-se que Furtado prefere roubar ferros de passar roupa para vender na Ponte da Amizade por 10 reais. Mas na falta destes, ele também rouba carabinas, vassouras, camisolas e garrafas de licor de cair pinto. Para se esconder dos policiais, Furtado passou um bom tempo escondido em um vilarejo longe de Padedel, chamado Vila dos Chaves. Porém, sabe-se que atualmente ele não se encontra mais lá. Seu paradeiro atual é desconhecido, mas acredita-se que ele tenha alugado por duas temporadas a caverna do Bin Laden, que estava mofando desde a morte do antigo dono. Esse grande personagem foi interpretado pelo ator Ricardo de Pascual. Além do Sr. Furtado, muitos outros personagens do universo de Chespirito, entre eles o Sr. Calvide, o Anão Soneca, o garçom do restaurante da Dona Florinda e muitos outros. Após o fim da série, nos anos de 1980, Pascual passou a se dedicar ao humor e a filmes independentes. Nos anos de 1990, teve diversas participações em novelas, porém, sem muita expressão. Hoje, com seus 82 anos, está mais com cara de vovô e longe das câmeras. Recentemente, descobriu oito tumores espalhados pelo corpo, mas já está em tratamento. Para tranquilizar os fãs, o ator postou em suas redes sociais, já me entregaram os resultados dos tumores que me retiraram. Foram oito, seis linfomas, um angiofoma e um elastofibroma. Felizmente, são benignos, sem evidências de que são malignos. Obrigado, meu Deus! Postou! Ufa, né, pessoal? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o nosso recadinho. São dois recados rápidos que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, quando completarmos 50 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo especial aqui para vocês. Então, quem quiser super beijo nesse vídeo, comenta aqui abaixo que eu vou colocar o nome de vocês. E o segundo é, quando completarmos 100 mil inscritos, eu aparecerei aqui para vocês. Vocês vão me conhecer. Muitos já sabem, mas os que foram se inscrevendo recentemente não devem saber. Então, quando completarmos 100 mil inscritos, vocês irão me conhecer. Então, já compartilhe o canal com seus amigos. Pede aí sua família todinha para se inscrever aqui no canal, tá bom, pessoal? Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo qual o próximo ator que você quer no Procura-se, que vamos encontrar ele aí para você, tá bom? Se inscrevam no canal, contem com o seu like, comenta aqui abaixo se você gostou ou não desse quadro. Se você não gostou, fique à vontade, pode dar dislike. Venha fazer parte dessa família. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.